olá galera do canal temos de novo aqui essa vez um vídeo sobre essa fruta aqui eu não sei se é fruta o que que essas vagem aqui é mas conhecia como enga mas era mais miudinha as vagem nessa aqui umas enorme de umas vagem então deve ser enga mas uma outra qualidade né se você sabe o nome certo dela como é que ela se chama na sua região deixa nos comentários é dá uma olhada aqui quantia que carregou olha lá é um pé pequeno e carregou de dar uma olhada aqui nessa pinta de vagem aqui no chão já gostando no chão aí olha que delícia olha ali ó e eu souber o nome aí coloca os comentários para nós é saber que que fruta que essa aqui aqui deixa eu subir um pouquinho mais aqui mostrar mais daqui mas de cima aqui como é que é esse pé aqui ó um pé que não é tão grande assim é um pé pequeno mas produziu bastante esse ano tá produzindo muito o nome eu não sei nós chamava de enga né mas provavelmente deve ter um outro nome né porque essa aqui tá meio grande para ser enga é um deu muito grande as vagem né aqui dá uma olhada olha olha que coisa linda e tem um gosto é gostoso mesmo a fruta bem deliciosa é Deus caroço né não dá para facilitar engolir o caroço mas é uma delícia viu deixa eu pegar uma vagem aqui vou abrir uma vagem para nós ver vou mostrar para vocês olha o tamanho que é é uma delícia viu e olha olha aqui ó eu peguei uma média não é das bem grande né tem umas do tamanho da minha mão assim mais ou menos os enormes de umas vagas olha aqui ó dá uma olhada aqui o tamanho dessas vagas aqui beleza um abraço se inscreve no nosso canal deixa o like aí se tu gostou sabe o nome dessa fruta aqui tu deixa nos comentários comenta aí para nós olha aqui o tamanho dessa penca aqui ó das penca tanto das penca como das vagas separadas nos galhos ó olha ali ó deixa deixa o like e se inscreve se não é inscrito nosso canal ainda beleza um abraço